Tele Santana, olha que eu posso mostrar que tá aqui, ó, que não tá aqui, que eu posso mostrar, que comprei quando fui ao Brasil, olha, tá aqui, comprei quando fui ao Brasil. Enquanto os muitos acreditam que tudo é baseado na sorte e na aleatoriedade, o Abel Ferreira prova que não é bem por aí. Quando surge pessoal, beleza, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, se inscreva se você ainda não for inscrito, pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. E o Abel Ferreira falou não somente do Tele Santana, aí como vocês pegaram no começo, mas ele mostra que nem tudo é baseado na sorte. Pra quem achava que aquela primeira partida lá no estádio Libertadores de América, que o Palmeiras fez contra o River, foi tudo sorte, foi tudo um dia muito bom do Palmeiras e um dia muito ruim do River, não foi bem por aí. O Abel Ferreira comprou o livro do Galhardo pra tentar entender um pouco mais sobre o seu jogo e falou nisso, né, falou sobre isso e sobre outros assuntos bem legais na entrevista que ele deu para o Sport TV. Se você não viu a entrevista por um todo, veja lá no Sport TV, a gente trouxe um trechinho aqui pra exemplificar essa fala do Abel Ferreira. Se liga, rapaziada. Jogar com o River Plate, nós comprámos, eu e a minha equipa técnica, nós comprámos o livro do Galhardo pra descascá-lo de início ao fim, pra não faltar nada. O Galhardo, nós, a minha equipe técnica, comprou o livro do Galhardo, que é pra não faltar nada. E disse, pá, tem ali conteúdo mais. E eu enquanto estava a estudar, eu estava a aprender. E posso-vos dizer que no jogo contra o Corinthians em casa, utilizei um movimento, não vou dizer de que setor foi, que vi no livro do Galhardo contra que tivemos a estudar. E disse, pá, isto faz sentido na minha cabeça. É grande ideia. E ele só fez isto porque estas equipas fazem muita marcação individual, e tu, para te libertares da marcação individual, e estes movimentos abrem-te o espaço por dentro. Epá, pô, logo, não tem problema nenhum. Gostei, vi, encaixei logo na nossa equipa. E os jogadores fizeram sem saber, ou melhor, sem saber de onde é que vinha a ideia. Porque eram movimentos muito simples que iam abrir o espaço, e ele aparecia, que foi o que eles nos fizeram aqui na nossa casa. Que foi o River Plate nos fez aqui na nossa casa. E então, para vos dizer isso, ó, ministro, mas aqui não há... Os treinadores brasileiros não têm um... Eu tenho aqui em casa um livro do Tele Santana. Olha, que vos posso mostrar que está aqui, ó. Que não está aqui. Que vos posso mostrar. Que comprei quando fui ao Brasil. Olha, está aqui. Comprei quando fui ao Brasil. Bom, galera, está aí, né? A entrevista completa está lá no Sport TV. O que você acha dessa declaração e humildade do treinador em reconhecer que, muitas vezes, ele precisa estudar o adversário para obter resultados. Foi muito legal essa entrevista. A maneira como o Abel respira futebol e me parece apaixonado pela profissão. Isso, de certa forma, nos cativa também. Foi uma entrevista muito legal em vários pontos, né? Esse reconhecimento ao futebol brasileiro, quando ele pega ali e simboliza também com o Tele Santana o próprio Galhardo. Porque, até então, quando ele chegou no Brasil, inclusive, parte dos entrevistadores aí do Abel eram aqueles que desconfiavam e, inclusive, alguns colocavam que ele não daria certo no Palmeiras. E agora? Já provou que ele pode dar certo e que esse me parece o caminho para o futebol brasileiro? Pensando nisso, eu também enviei uma pergunta ao Barolo. Fala, parceiro. Beleza? Então, meu velho, eu acho que esses treinadores estrangeiros vieram para dar uma sacudida no mercado brasileiro, meio acomodado, de treinadores que acham que são acima do bem e do mal, que são os melhores do mundo. Eu achei muito legal essa atitude do Abel Ferreira de falar, pela humildade dele, de falar do livro do Tele Santana, que eu acho importante você aprender com quem teve sucesso na sua profissão. O Abel Ferreira me chamou muito a atenção, Fernando. Quando ele chegou no Palmeiras, a primeira entrevista coletiva que lhe deu, totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, falou do tamanho do Palmeiras, conhecendo a história do clube, e o trabalho dele eu acho que não está dando resultado à toa. Não é à toa o sucesso do Abel Ferreira. E eu torço pelo Crespo também. Eu acho que tem as mesmas características. E principalmente, Fernando, eu acho que essa fome que esses caras veem para o Brasil, essa fome de conquistar, essa fome de vitória, essa fome de título, essa empolgação que esses caras chegam aqui, difere para mim muito de alguns treinadores, da grande maioria dos treinadores, que já se acomodou, já acham que o que fez na carreira está bom, já acham que não precisa aprender, que não precisa estudar. Enquanto esses treinadores brasileiros pensam assim, os estrangeiros estão vindo aqui e estão dominando o mercado. Eu acho que isso é bom para todo mundo, cara. Acho que isso é bom para todo mundo. A concorrência sempre é um fator positivo. Eu acho muito legal quando o cara vem de fora e conquista pelo esforço, pelo mérito e pela humildade também, né? Por que não? Forte abraço, amigão. Fica com Deus aí, você e todo mundo do canal. Um abraço. Eu queria aproveitar para agradecer cada um de vocês que já foram lá no perfil do Abel. Eu vi que encheu de marcações. Muito obrigado. Se você está querendo ver uma possibilidade de uma entrevista aqui no canal, passa lá no perfil do Abel. E também comenta, fala para ele ajudar a gente nessa aí. Se ele pode conceder uma pequena entrevista para a gente com algumas perguntas relacionadas à tática de futebol, eu acredito que muitos iam gostar. Pessoal, se chegou até aqui no final do vídeo, deixa aquele like, tá? Se inscreve também no canal e não esquece de passar na nossa live hoje à noite que a gente vai estar tratando alguns pontos relacionados à Abel Ferreira e tática de futebol. Lembrando que o futebol foi paralisado por enquanto. Não temos aí uma previsão de data da partida Palmeiras e São Bento, que era a única partida que estava em atraso e a gente segue aguardando aí alterações. E se houver essas alterações, a gente traz em mais um vídeo para vocês. Beleza, pessoal? Tamo junto. Até a próxima e valeu.